Aqui é a entrada do Porto do Açú, ali onde está aquela fila de caminhões ali, é a entrada principal. Ali faz-se o cadastro, o cadastro né, acho que dá pra ver aqui as tendas, aqui mais ou menos as tendas. E durante o filme vai ter uma ideia do que será o Porto do Açú, a magnitude disso aí, é enorme. Açú, ali onde está o Porto do Açú, ali onde está o Porto do Açú.